Música Pra saber quem sou Pra mergulhar dentro de mim Sou mesmo Deus do céu Pra vasculhar as minhas emoções E escanear a alma Somente Ele que sabe de tudo Sem pôr no papel Porque o meu futuro Já é o que Deus tem pra mim Não o que meus inimigos querem E Ele antecipa o remédio Quando eles me ferem Na hora que eu sou atingido Esse remédio Sará meu coração Meu coração Chorar eu choro sim Porque além das emoções O Santo Espírito de Deus Me quebrancou Já fui quebrado Muitas vezes os pedaços Foi Deus quem a juntou Já fui ferido Mas nesse período Jesus por mim lutou Eu trago marcas de batalhas E sinais de guerras Ainda sinto no meu corpo As dores dessa terra Eu trago a minha mão esquerda Escudo de poder Uma outra espada da palavra Pra me defender Se eu não puder lutar de pé Eu me ajoelho e oro Se eu não puder sorrir humildemente Eu choro Jesus me vem chorando E vem me socorrer Chorar eu choro sim Porque além das emoções O Santo Espírito de Deus Me quebrancou Já fui quebrado Muitas vezes e os pedaços Foi Deus quem a juntou Já fui ferido Mas nesse período Jesus por mim lutou Eu trago marcas de batalhas E sinais de guerras Ainda sinto no meu corpo As dores dessa terra Eu trago a minha mão esquerda Escudo de poder Na outra espada da palavra Pra me defender Se eu não puder lutar de pé Eu me ajoelho e oro Se eu não puder sorrir humildemente Eu choro Jesus me vem chorando E vem me socorrer Se eu não puder lutar de pé Eu me ajoelho e oro Se eu não puder sorrir humildemente Eu choro Jesus me vem chorando E vem me socorrer Eu trago marcas de batalhas E sinais de guerras E vem me usar Eu te amo Eпа